Malta do aço, como é que é? Este vídeo é patrocinado pela Solverde e não percam a recarga da Solverde. A Solverde faz anos, mas quem ganha são vocês. Ora, ao fazeres um depósito de 25€, recebes um bónus de 5, 10 ou 20€ todas as semanas. Recebes até 100€ de bónus, dividindo, claro, pelas semanas. Desta forma, vais-te divertindo ao longo do mês. Esta campanha pode ser usada ao longo do mês de Setembro, mas para participares é só até dia 3 de Setembro. Já sabes, se não és registrado, registra-te o código URI, só para maiores de 18 anos. Tem todas as ofertas de boas-vindas e agora, até 3 de Setembro, temos mais esta. Vá, agora siga para o vídeo. Como é que é a malta do aço? Olha onde é que a gente está hoje com o nosso amigo das turbinas. Tudo bem? Dá tudo e hoje? Chegou atrasado. Atrasado, atrasado. Chegou atrasado. A gente já era para ter começado há 2 horas antes. Ah, pois. Mas está a fazer uma causa nobre. O que é que tu estás a fazer? É para ajudar os putos da universidade, pá, com aqueles carros de corrida, pá. Não sei como é que chama, Fórmula, Fórmula Escova. Sim, sim. Para tu ajudar os putos a desenvolver um novo projeto, aquilo. Ok. Ou seja, está a fazer de professor, está a fazer boa ação. Portanto, valeu, Upinastia. Valeu, valeu, valeu. Hoje é fim de semana. O amigo Denis está aqui a desenrascar o galho. Porquê? Desta vez não vamos mexer em turbos. Ok. Vamos, pá, baixar aqui. Por enquanto. Por enquanto. Bem lembrado. Vamos baixar aqui o Evolution. Ah, uma coisinha. Calma. Sim. Eu ainda não mandei vir a suspensão porque ainda estou, pá, não me quer precipitar na suspensão. Mas como eu não gosto de ver o carro assim, parece um gato eriçado. Parece um gato nervoso. Mandei vir aqui umas molasinhas de abate. Sim, senhor. Então hoje vamos fazer aqui a montagem. Baixa quanto, Yuri, isso aqui? É pá, em princípio quatro. Quatro, né? Em princípio quatro. É que eu não quis baixar muito para o carro poder. Ok, claro. Se eu quiser ir um bocadinho à areia. Tem conforto e resistência, claro. Se eu quiser ir um bocadinho fazer rally e não bater por baixo. Segurança, pois. Agora, vamos fazer aqui a montagemzinha das molas. Já temos aqui o homem que já estava a rezar-nos pela vela. Pois, senhor André, estava a rezar para eu chegar quando estava a falar de atrasado. Para a gente arrancar e pronto. Vamos fazer aqui a montagem. Depois vamos ver como é que fica. Pode ser? Força, vamos embora. Vamos a ir. Combinado? Vamos lá. Vou só aqui mostrar a referência aqui das molas para mostrar a malta. Sim, para a malta depois ver a altura. Quem tiver o Evo comprar, né? Exatamente, malta. Esta é a referência, de qualquer maneira, eu vou deixar na descrição. Mas elas foram da Autoparts Logística, foi quem enviou as molinhas aqui para o Evo. Mas fiquem descansados, eu vou deixar tudo na descrição. Com o link direto é só clicarem. Se vocês tiverem o Evo, é só clicar e comprar. Se não tiverem o Evo, cliquem e vão ver outras. Ou podem comprar o Evo do Yuri, já vai com as molas. Ainda não, ainda não. Só quando estiver prontinho e falta a cereja no topo do bolo, que é o apogaralho no topo. Ah, a gente vai chegar. Vamos chegar. Primeiro para o andar direitinho. Vamos chegar. Mas olha, mas olha o que já está aqui. Não tinhas visto ainda. Ah, já, já, dali de fora já vi. Olha aqui. Pela bolsa. Já está aqui. Com os barrigos. Já tem aqui umas coisinhas que eu tenho acompanhado. Ah, olha ali. Barrinha à frente, barrinha aqui. Do carro. O que é que achou do carro? É assim, eu nunca conduzi um Evo. Nunca conduzi. Dizem que é um dos melhores carros que há. Melhor do que um GTR, melhor que um Subaru. Porque diz que a condução é verdadeira. É mesmo. Mas é que é mesmo. É verdadeira. O nosso amigo Carlos agora deu a primeira voltinha comigo. E acho que ficou apaixonado. Eu nunca conduzi, mas é o que me disseram. Mas já roubamos a volta. O Evo é o carro verdadeiro. Afinal de contas, se eu não estou enganado, eu acho que é o único carro que já sai de fábrica com homologação para além. É pá, sim, 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 sim. O diferencial inteligente, não sei o quê. Eu acho que é isso. Então está aqui. Está aqui um belo exemplar. Está, está, está. E pá, já montei essas barrinhas aí atrás. Ok. Toda a estrutura cá na frente que eu vi já está aqui. Esta aqui da frente de reforço também já está. Fica aqui em meio da grelha. Está pronto para correr rally. Está quase, está quase, está quase. Só não digo que está pronto para puxar com o GTR ou ao menos dá para o GTR bruto. Não, não, não. Nem por isso, não. Então pronto, vamos montar aqui as movas. Vamos lá, vamos avançar com isso. A moça aí acompanha e vê o resultado final como é que vai ficar o carro. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau, vai? Vamos lá agora. Agora. Vamos andar um bocadinho. Sim. Quer dizer, agora baixa e depois com o tempo vai baixar sempre um bocadinho mais. Sempre mais uma coisinha. Mas pronto, baixa lá o gás, então para vemos. Vamos lá. E já agora olha, puxa logo para trás a gente mete aqui. Nunca conduziste um EVO ou já vais conduzir? Pois limpa-se! Chegar traseira nota-se alguma coisa, não? E a frente também. Estão vendo? E a frente também. A frente eu não prestei muita atenção. Está, está. Já nota-se alguma coisa. E a frente ainda vai baixar um bocadinho. Que é onde tem o peso máximo. Sim. Onde tem o peso do motor. Ainda vai baixar qualquer coisa. Falta puxar aqui o gajo para trás para a gente ver melhor aqui a luz. Mas já tem outro aspecto. Já tem outro aspecto. E está feito. Temos aqui já o EVO rebaixado. Tênis, agora é esperar uns diazinhos que isto dá baixo mesmo. Pode sair aqui agora de ceder mais alguma coisa, né Yuri? E ver como é que está. No ponto. Entretanto a gente depois vai escolher uma suspensão. Com calma. Ver o que é que toca aqui bem. Mas as moldas já está. Para quem não gostava de ver o carro tão eriçado. E assim. Já está top. Amigo Denis. Pois. Obrigadão. Vamos companheiro. Já sabem. Para a malta que pensa que a DFC turbos é só turbos. Está enganado. Está enganado. Mecânicas. A gente faz tudo. Tudo. Mas há muita gente que pensa que é só turbos. Pois que é só turbos. Exato. Porque a gente divulga muito isso. Fazemos tudo. Mecânicas. Revisões. Ar-condicionados. Estão a ouvir ali. Máquinas de ar-condicionados. Descarbonização. Limpeza de injetores. A gente faz muita coisa. Tudo. Queres dizer a malta aqui onde é que fica? Para a malta que não conhece. Onde é que fica? Sim. Fica aqui em Trajoce. Na rua Nuno Gonçalves. É só consultarem no Google. Está lá. Está lá. Vem até direto. A gente vai deixar na descrição o link aqui do Denis. Que o Denis está forte nas redes sociais. Arrisco-me a dizer que no Instagram está mais forte que eu. Longe disso. Está mais forte que eu. Tem aqui agora o meu editor a dar 10 a 0 aos Youtubers. Não, não, não. Mas está muito forte. Vou deixar também na descrição o link das molas da Autoparts Logística. Elas são sensivelmente 290€ mais coisa menos coisa. Vou deixar o link direto para estas. Se quiserem outras é só seguirem o site. Com código Yuri. Com código Yuri. E pronto. É só seguirem o site e está lá. O Denis. Vocês já o conhecem. O homem do GTR. E agora dos GTIs. Agora vamos lá. Arrisco-me a ser mais conhecido pelos GTIs que pelos GTRs. É. O GTI tem uma base que foi uma escola. Não é aquilo? Pois. A gente já conhece alguma coisa. Estava a deixar de ser o Denis do GTR para o Denis do GTIs. É verdade. Bem malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição vai ter a rede social destas malta toda. Portanto. Gás. Até. Tchau.